O Altos em Baturité, o Mi é louco pelo Fortaleza, rapaz Eu vou cantar aqui uma música em homenagem ao seu baú e ao Fortaleza, vai Fortaleza se eu pudesse, e a Pai do Céu me desse, um lugar para morar Eu iria com certeza, me mudar pra Fortaleza Mas eu torço é Ceará Era pra tacar a caixa em mim, assim, quando eu falava no teu time de oposição Aí tu tá, vai pra lá, taca essa caixa em mim, é só uma brincadeira, viu? Quando eu falava que Cearado, taca aqui a caixa em mim, pode tacar no meu busto mesmo Taca um bolo na cabeça dele Forra na fé, estamos aqui com o seu baú, o baú Altos, grande empresário de Baturité Louco pelo Fortaleza, rapaz Vou fazer aqui uma música em homenagem a ele, Maguinho, vai Maguinho Fortaleza se eu pudesse, e Pai do Céu me desse, um lugar para morar Eu iria com certeza, me mudar pra Fortaleza Mas eu torço é Ceará Vamos lá, cara, vamos lá